Música Daí galera, chefe novamente na área, vocês conferem mais um gameplay sem comentário Fiz a gameplay no mapa de arena, mongol's war Sem comentário para ter concentração total, eu tenho dificuldades com comentário ao vivo Em algumas partidas, então eu vou fazer neste modo Para não deixar você sem nenhum vídeo E também para eu não ter nenhuma perda de capacidade em game, galera Então é isso aí, caso gostem do vídeo, comentem, dêem like E até a próxima Eu estou de julgamento, eu estou de julgamento Eu estou de julgamento Música 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 Tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?